Viviane, a expectativa do quarteto do SESMAC para os jubis, já que vocês são as atuais campeãs brasileiras? As melhores e esperamos repetir o resultado do ano passado. Onde é que vai ser a competição esse ano? Corte de Iguaçu, no Paraná. E o objetivo é conquistar de novo a medalha? Com certeza, o mesmo objetivo e vamos forte para essa competição porque estamos treinando. O principal adversário continua sendo São Paulo e Rio de Janeiro.